Olá, eu sou a professora Sandra Regina Gardacho Pietro Bon e estaremos trabalhando a disciplina de teoria e metodologia do ensino da língua portuguesa. A minha formação é em pedagogia, licenciada em letras, sou mestre em educação e doutora na área de ensino. Atuo como professora efetiva do curso de pedagogia desde 2006 da Unicentro no campus de Irati, Paraná. Convido vocês a estarem nos acompanhando nessa nova disciplina do curso de pedagogia à distância da Unicentro. Então, eu gostaria de comentar com vocês, como vocês podem ver nesse slide, sobre a emenda da disciplina. A nossa emenda trata da linguagem oral e linguagem escrita, as concepções de linguagem no ensino da língua materna, as habilidades do ensino de português, ouvir, falar, ler e escrever e integração com as práticas de ensino da língua portuguesa, prática de leitura, de escrita e de análise linguística. A questão da língua padrão, da variação e do preconceito linguístico, ensino de língua e pesquisa e alternativas metodológicas para o ensino da língua portuguesa. Como objetivos da disciplina, nós temos trabalhar aspectos essenciais sobre a oralidade, a leitura escrita nas etapas da educação infantil e anos iniciais, também refletir sobre a necessidade de incluir as experiências e vivências das crianças, respeitando suas variações linguísticas, buscar práticas pedagógicas que promovam o trabalho docente situado em relação à oralidade, leitura e escrita, com enfoque na função social destas e a formação do leitor. Compreender a prática pedagógica na educação infantil no que se refere à linguagem oral escrita e também pensar sobre o planejamento e avaliação no ensino da língua portuguesa nos anos iniciais. O programa da nossa disciplina está voltado na unidade 1, para a criança e seu desenvolvimento a linguagem oral escrita, concepções de linguagem, a língua oral e a língua escrita, a formação do leitor, os gêneros textuais nas práticas pedagógicas no ensino da língua portuguesa. Na unidade 2, nós estaremos voltados para as práticas pedagógicas, tanto na educação infantil quanto nos anos iniciais do ensino fundamental. A metodologia de ensino da nossa disciplina será, então, ministrada na plataforma Mudo, como nós estamos trabalhando com a modalidade à distância, com cinco unidades de autoestudo, que tem como objetivo estar dando uma base teórico-epistemológica para nós pensarmos as questões do ensino da língua portuguesa com crianças. Também estaremos realizando rodas de conversa com datas específicas para discutirmos temas que, de certo modo, trarão um aprofundamento para os nossos temas e conteúdos. Então, espero vocês nas demais atividades e também na continuidade dos vídeos e rodas de conversa da nossa disciplina. Um abraço e muito obrigada!